Agora, eu queria te perguntar também sobre a primeira noite da Convenção Democrata, que foi focada em Joe Biden, que inclusive se emocionou ali durante a convenção, diante da multidão, ao passar o bastão oficialmente para a Kamala Harris. Exatamente. Tudo isso foi escolhido estrategicamente para o primeiro dia, para que as homenagens, o obrigado a Joe Biden ficasse nesse primeiro dia. E isso passou por todos os discursos, embora Hillary Clinton, por exemplo, quando falou, ela que foi secretária de Estado, senadora, primeira-dama e candidata democrata, pontuou também as qualidades de Kamala Harris, o perigo de Donald Trump, mas o foco foi realmente a gratidão a Joe Biden, o destaque para o legado dele, e a partir desse legado, começar a projetar um futuro com Kamala Harris. Kamala Harris, aliás, hoje ela participa de um evento de campanha no estado de Wisconsin, mas esteve ontem de surpresa no primeiro dia da convenção. A gente vê o Joe Biden sendo apresentado pela filha dele, Ashley Biden, até o momento em que ele se emocionou, teve que enxugar lágrimas ali para começar o seu discurso. Foram quatro minutos também de ovação, de aplausos para Joe Biden, as pessoas gritando thank you Joe, thank you Joe, um agradecimento muito claro ali dos democratas. ele mais uma vez falou que Kamala Harris foi a melhor escolha que ele fez como presidente dos Estados Unidos, e no trecho que a gente vai ver agora, também emocionado, falou sobre o que todos esses anos, essas décadas de serviço, representaram para ele e para a família. E eu não posso cantar com o tempo, então eu não vou tentar. Eu vou só dizer que ele foi. O trabalho e as palavras de centenas de anos, o que nos trazemos a esse dia. O que será o nosso legado? O que será o nosso filhão? O que será o nosso filhão? O que será o meu coração? 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 Eu fiz muitos erros na minha carreira. Mas eu dou o meu melhor para vocês. Por 50 anos, como muitos de vocês, eu dei meu coração e meu coração a nossa nação. E eu tenho sido bendito a milhares vezes em volta com o apoio do povo americano.